Música A Galeria Gama no bairro da Jatiuca traz a público a exposição coletiva de arte naif em ritmo com trabalhos dos consagrados artistas Tânia Maia Pedrosa, Lula Nogueira e Max Ramírez. A galeria está recebendo três grandes artistas de arte naif, a primeira exposição aqui da Galeria de Arte Naif a Tânia Pedrosa, mundialmente conhecida, Lula Nogueira também, mundialmente conhecida o Max que está entrando nessa arte agora, mas com uma qualidade de trabalho maravilhoso eu posso identificá-los cada um. A gente chega aqui na Galeria Gama e se encanta com a profusão de cor então a primeira coisa é exuberância, a minha primeira experiência que eu verbalizo é exuberância, alegria espontaneidade. Percebe-se nas obras um certo despojamento e liberdade de criação porque a arte naif foge do padrão convencional e não se obriga a usar técnicas elaboradas também não se enquadra como arte popular e tem como característica a produção de peças artísticas únicas e originais. A arte naif é o básico, digamos que é o básico mesmo e a arte popular, que você perguntou, é uma arte que veja uma noção maior e que parte mais para o lado popular, pinturas populares, folclore, essas coisas e a naif engloba todo tipo de arte, inclusive se confunde até com a arte bruta. No andar de cima, o carnaval pede passagem. Um conjunto variado de obras lembra o reinado de Momo. A coleção Arte na Cabeça 2019 apresenta trabalhos assinados por Vera Gama, Marta Emília e Fernanda Breda. São adereços de cabeça carnavalescos conhecidos como headbands. Cada artista faz uma leitura própria da folia. Cada uma tem um mundo imagético, tem um mundo de formas, tem um mundo de cores. Então, acho que intuitivamente a gente busca dentro da gente as nossas próprias referências, dentro do mesmo caldeirão cultural que é esse país. As duas mostras ficam em cartaz até 15 de março, de segunda a sexta, das 14h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h, com entrada franca. Música Música